Música Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tinha dito que eu tinha uma super novidade Eu vou ficar aqui com o meu celular Porque ele vai ser meu microfone, entendeu? É mesmo, é? Eu tinha dito que eu tinha uma super novidade pra vocês E as coisas acontecem de uma forma, né? Como tem que ser, como Deus quer E dessa vez não foi diferente Então eu apresento pra vocês a nossa casinha Uhul! Você é retardado por acaso? Vamos lá, por onde a gente começa? Por onde? Pelo banheiro, vamos começar pelo banheiro Olha o nosso banheirinho, tá? Ele tem umas luzinhas aqui Eu tô vendo isso com vocês porque eu não sabia Tem coisinha pra toalha aqui bem bonitinho Olha a nossa pia Quente e fria Eu espero que tenha quente e fria Olha o nosso armarinho pra guardar as bugigengas Porque vocês sabem, né? Que eu tenho... Ai! Olha, muito legal Será que é? A gente pode botar umas luzinhas brancas aqui pra mim Tem uma aqui em cima também Acho que tem uma tomada Ai, show pra ligar o secador de cabelo Então aqui é o lugar onde eu mais vou passar o tempo Com certeza Vocês sabem que eu faço isso muitas vezes por dia Então... Ah, que nojo! Que nem o Gabba fez, né? A gente tem que ver a pressão da água pra ver se a coisa desce, né? Uma parte muito importante que é o chuveirinho pro inverno Isso aqui é muito eficaz Aqueles tempos que, né? A gente não quer tomar banho Olha bem aqui, ó Tem mais uma coisinha pra botar toalhas Com fio Fazer a patólia aqui Exatamente E temos aqui, com licença, um box Tchau! Bem legal pra gente não botar água pro ato ao lado Porque eu sou uma pata Eu, quando tombo, eu ponho água pro ato ao lado E esse chuveiro aqui tem uns chuveirones aqui quadrados Tem um chuveirinho E tem isso aqui que, segundo o senhor, é um massageador Então eu tô bem curiosa Ah, tem aqui também Tô muito curiosa Isso aqui eu vou bater a cabeça com certeza Porque eu sou dessas Vamos ver se eu não vou sair do banho com um rombo na cabeça Todo mundo morreu Acabou Vamos agora pra esse cortinho aqui Pra nós era muito importante ter um cortinho da balança Porque a gente tem mala Tem roupa de roupa Que a gente pode guardar em um lugar Então aqui tem o cilindro de água Amor, será que a água e a gás? Mas a gente tem que ligar o crédito com ele Não sei se vai Pois Isso a gente não perguntou Tá E temos aqui dois armarinhos Não, duas prateleiras Olha, tem até um chuveirinho aqui Aqui a gente pode guardar tudo Entendeu? E aqui a gente pode guardar as malas Daquele clitinho E onde vamos agora pra sala? E face a luz Olha Aqui a gente tem uma sala barra escritório Porque graças a Deus eu botei minha área de escritório Então a gente já tem umas ideias De botar uma caláxia aqui De botar minhas coisas aqui De botar um sofá aqui De botar uma TV ali E deve estar dando um like pra caramba Então é uma sala bem grande Que vai dar pra fazer tudo isso E olha esta maravilhosa sacada Eu queria muito uma casa que tivesse sacada Queria muito Eu tô muito feliz com essa sacada Quantos vidros que tem? Tem cinquenta? Eu tô vendo Ah, que daí não vai ter barulho Eu falei com meus vídeos Vamos abrir Olha meus cabelos no vento Olha os meus cabelos no vento do arejamento E olha pra lá Dá pra ver o mar daqui Ou seja, é muito perto Estamos muito perto do mare Vem amor, vem amor Que tem mais pra lá Tem mais pra lá Vem, 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 vem E aqui É o nosso ninho de amor Mentira Tô brincando Tem tomada ali Tem tomada ali Tem tomada aqui Porque Então a gente vai poder botar Nossa caminha Nossos criados mudos Nosso corromperinho E olha que legal A janela É dentro da casa Aqui ainda é a nossa parte Essa sacadinha daqui Ou seja Eu posso andar de boas Entendeu? E aí que mostra Posso andar de boas Escuro? A gente vai Estamos fazendo o tour Pelo apê Vazio Mas depois a gente Põe as nossas coisas E mostra de novo E aqui A nossa cozinha Então A gente vai ter que botar Um frigorífico aqui Que ainda não compramos Quero ver onde a gente pode Botar micro-ondas Micro-ondas Eu acho que era pra ser aqui Tem que ver o tamanho Disso aqui Vamos ver micro-ondas Desse tamanho Então temos muitos armários Pra botar Meia dúzia de coisa Que a gente tem Mas a gente gosta de comer Então não é bom Ter armário Pra botar comida Boca foi feita Pra comer Comida foi feita Pra comer Então temos aqui E aqui Aqui é a coifa Temos aqui um espaço Pra máquina De lavar louça Que futuramente Quem sabe Temos um gás aqui E é pra placa De gás Aqui Temos aqui Uma parte pro forno É uma área topster Olha só isso Temos abrir aqui Temos abrindo aqui Temos abrindo a máquina de lavar Exatamente A espera da máquina de lavar Aqui Muito espaço Pra colocar as roupas Pra estender as roupas Já tô vendo a luminária ali É bem iluminada Olha isso Dava até pra fazer o escritório aqui Essa partezinha aqui Dava pra fazer muitas coisas aqui Eu nem sei o que E temos mais janela E temos mais janela Mais vistas Ai Isso bate a cabeça Olha a vista do mar Tem o mar também Aqui eu não sei se vocês conseguem ver Mas lá no cumprinho Parece uma nuvem No fundo Assim é o mar Dá pra ver bastante Tem aquelas árvores lá Que estacam um pouco Mas pra cá Dá pra ver bastante Muito show Tudo aberto Nada de prédio Em volta Só árvore praticamente É Então o nosso é o único prédio Aqui de volta Muito show Então tá gente E agora nós temos que resolver Várias coisas Mas eu sei que vocês vão perguntar Como que foi Quanto é que foi E não sei o que A gente achou esse apartamento Pelo custo justo A gente não né Ele achou Que ele Ai vou Vou ver aqui Se tem um apartamento Para nós E aí Lembrou de um aplicativo Que era o custo justo Que fazia tempo Que a gente não via E aí ele viu esse apartamento Já entrei em contato Com as corretoras Já Quando vê Entendeu Estamos aqui Três dias que a gente viu isso É acho que sim Três dias A gente já pegou o apartamento Mas só que aí é que está Nós Temos hoje Documentações Que nós não tínhamos antes E que hoje Nos facilitou A conseguir alugar esse apartamento Então hoje As condições que nós temos Graças a Deus Facilitaram Pra gente conseguir Porque você sabe Que a gente estava Na luta Há mais de um ano Para conseguir alugar apartamento E o que mais Enfim Foi uma série de fatores Que fez tudo dar certo Graças a Deus E O aluguel É 400 euros E eles pediram Um adiantado Um de agora E mais O mês que vem Normal A partir do mês que vem É normal O que já nos pediram 10 rendas Então isso Duas só É tipo Muito bom Para nós Então Tudo foi dando certo Quando as coisas São para dar certo É para dar certo mesmo E é isso Graças a Deus E é isso Agora a gente vai ligar luz Vai ligar água A gente vai na companhia de luz A companhia de água Vai ligar internet também Que eu preciso muito Para trabalhar Para fazer minhas coisinhas A gente tem ainda Uma semana aí Para ajeitar nossas coisas E ajeitar nossa mudança E vocês vão acompanhar tudinho Tá bem? Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E até a próxima Tchau Tchau